Mas se você for ver esse texto, ele é endereçado às mulheres, mas vale para homem também. Homem pelo roubo do motor. Agorinha, agorinha. Supostamente, supostamente, supostamente. Tem uma coisa no texto bíblico. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Não, eu vou ler. E da mesma forma que as mulheres, em tragem decente, se enfeitem com modéstia e bom senso. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Porém, com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Aí o pessoal usa esse texto para dizer que mulher não pode usar biquíni na praia, não pode usar short na praia, não pode usar nada. Não pode usar brinco. Não pode usar maiô, não pode usar brinco. É, mas se você for ver esse texto, ele é endereçado às mulheres, mas vale para homem também. Homem também tem que ter traje decente. E aqui, não está falando de roupa curta, está falando de ostentação. Tranças no cabelo, porque era um penteado caro. Ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras. Então, tipo, é ostentação, cara. Ostentação é pecado. O pessoal fala tanto de modéstia. E o que é ser modesto? É não ostentar. Então, isso vale para a mulher e vale para homem também. Claro. Olha o que diz aqui, em 1 Timóteo 3, 2, um pouquinho depois desse versículo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para assinar. Então, modéstia, a gente vê aqui na Bíblia, Paulo e Pedro, ele, Pedro também repete a mesma coisa, ele deixa bem claro que é não ostentar, entendeu? Então, tipo, esse outfit, esse pessoal aqui, olha só a blusa da moça aqui. 5.200 reais numa blusa. Caraca. Pensa, cara, isso dá para alimentar umas duas famílias num mês, cara. Posso acrescentar um adjetivo aí na sua frase, Suryan? Pode, manda a bola. 5.200 reais numa blusa feia, brega e cafona. Não, é tudo brega. Aqui, de novo, o nosso querido e amado Anvaladão aí. Olha a roupa feia dele. É tudo roupa feia, cara. Você pega aqui, olha essa mulher aqui, feia para caramba lá também, a roupa dela. Espera aí, o preço é da sandália aí? É? Precisa só da sandália. Essa sandália é de vovô aí. É uma Raider? Não, além de tudo, os caras tem uma gola. Olha isso, olha isso, cara. Isso aqui eu compro na 25 de março por 20 reais, cara. É colete de segurança e de novo. Eu vou mandar um para ele de presente. Falar, cara, manda para mim os 5 mil e eu dou um de 20. Suposto? Supostamente, supostamente. Tempai que é cego, Tempai que é cego. Agorinha, agorinha. Supostamente, supostamente, pelo ronco do motor, né? Então, é... Ah, Soriano, você piorou muito, você piorou muito. Olha aqui. Olha essa daqui, ó. Olha aí, cara. É o André Valadão? Não, de pijama. Ah, é o André Valadão. Curtiu, Leônica. Parece capa de sofá. É. Muito bacana, cara. Dá um ano de salário meu aqui, cara. Dá mais que um ano de salário meu. Mas ela tem bom gosto. Ela tem bom gosto. Tirando a roupa, essa mala é boa. E a mochila é bacana também. Cuidado aí, cuidado. Mas a mala é para carrega a roupa? Por que a mala tem 17 mil, meu Deus? Deve ser para carregar a Bíblia. Deve ser para carregar a Bíblia. Aquelas Bíblias do Estevam Hernandes, que tem dinheiro dentro. Meu Deus do céu. Supostamente. 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 Pelo amor de Deus, né? Vocês viram aqui a lista do Schindler? Eu acho que o nome desse quadro podia ser supostamente. Supostamente. É só um pouquinho, os cachorros se soltaram aqui. A gente não vai conseguir falar. Espera só um minutinho. Está vendo aí a cara? Aí, olha. Ah, caralho. Gente, desculpa da comenda. Desculpa nada, eu estou com fome. Não, não. Fala aí. Vê o outro aí. Não, vou só. Deixa eu falar. Vocês viram aquele filme A Lígia de Schindler? Eu vi. Lembra no final, quando ele olha para o relógio dele, e ele fala, caramba, com o valor desse relógio, eu poderia ter resgatado mais judeus. Você lembra? Foi, foi. Pode ser que o cara era ímpio, o cara era incrédulo, o cara não... Exatamente. Não ia para a festa, bebia. Com certeza, com libertação de vidas, cara. E esses filhos de Belial, esses... Cara, não vou falar a palavra que dá vontade de falar aqui. Os caras não entendem isso, cara. Eu acho que a gente está com inveja. Eu vou estar com inveja de usar esse pijama na rua, cara. O filhote de Belial é equivalente. Alexandre, o filhote de Belial é equivalente. Olha aqui. Jesus chamou a galera dessa de filhos de uma geração prostituída, né? Então, aí fala... Jesus não falou palavrão. O que é palavrão? O que é palavrão? Olha só. É, dois vezes o que é o inferno. Duas vezes o inferno. É. Esse senhor que está aparecendo aí é parecido. Ele é pai daquele moço de bigode, daquele livro dos extraterrestres? Ele é a encarnação dele. É, é parecido, né? Parece. Supostamente são iguais, né? Supostamente. Eu não sei. Supostamente é esse nome que está aparecendo aí, né? Ele é de qual religião, né? Um cara que estava em cima do... Ele é supostamente do satanismo, né? Doutrina Elétrica, esses dias, adorando outro mito. Ele é de uma coisa que soube o cristão. Eu nunca vejo esse senhor falar de amor e falar de Jesus Cristo. Entre eu ouvir Meyren falando do diabo e esse senhor falando de Deus, eu fico com Meyren. É. Ah, cara, claro. Meyren é ótimo. Mas ele é o seguinte. Ele costuma dar folga ao diabo. O diabo não precisa agir muito. Porque tem ele, pô. Propostamente. Tem o secretário. Aqui no Brasil, o diabo não precisou. Eu já acho que o diabo fala assim, caramba, aí, ó, desculpa aí, pessoal, não tenho nada a ver com isso, eu não chego nesse nível, não. Essa baixaria aí, eu não faço, não. Eu acho que ele vai convocar uma entrevista coletiva e vai falar, não temos nós aqui do inferno, não temos nada a ver. É, não temos nada a ver com isso. Gosta de repúdio de satanismo. As nossas tretas com Deus eu resolvo pessoalmente. É, não, meu problema, assim, a gente tem operações pelo mundo inteiro, mas essas operações no Brasil não são nossas. Isso aí é... Eu não chegaria tanto. É outro inferno. Tenho medo de ir para o inferno, né? Nota de repúdio. Eu, satanás, afirmo que não tenho parte com essas ações. Suposta, gente. Até o diabo tem vergonha. Até o diabo tem vergonha desse supostamente aí. Suposto. Aí a gente fala, meu filho do diabo. Aí o diabo fala, eu vou no ratinho pedir o DNA. Não é meu filho, não. Meu Deus. É um estelionatário da fé. Deus me livre de ser pai desse cara aí. Ah, se eu fizer o exame de DNA, sei lá. É, então, parece que essa semana vai ter lá no ratinho o exame de DNA do diabo, que o pessoal fala que ele é filho do diabo, o diabo não quer, não. E é sem mãe, incrível, né? Sem mãe. Sem um, meu Deus. Mas, enfim, né? Tem mais outfit? Guarda um pouco de outfit para o outro dia, pô. Quem é essa daqui? É Nálida. Vocês conhecem? Essa eu não conheço. Essa eu não sei quem é. Olha, eu tenho... Não, também não sei. Eu tenho prazer de dizer a vocês... Você sabe, Alexandre, quem é? Não, nunca ouvi falar. Eu tenho prazer de dizer a vocês que eu acho que 95% dos que são apresentados no outfit eu não conheço. Deixa eu ver. Também não conheço. Eu conheço esse aqui. Ah, esse eu conheço. Ah, esse eu conheço. Cara, eu sinto tristeza, de verdade. Eu acompanhei o trabalho dele nos anos 90. Ele era com... Assim, os trabalhos dele nos anos 90, SOS da vida. Era muito legal, cara. Era tudo de graça, cara. Era tudo de graça. E ele teve que vender carro pra fazer evento. O cara se doava. E aí, agora, tá isso aí. Se doava não, Suriano. Deixa de ser bobo. Ele investia. Para. Esse cara... Esse cara trabalhava no Itaú. Saiu do Itaú falando pro chefe dele, dizendo... Você ainda vai ouvir falar muito de mim, liderando uma grande coisa e ganhando muito dinheiro. Tchau. E foi. Ele não era baixo funcionário lá, não. Ele já tinha o plano de... Supostamente, supostamente. Supostamente. Eu li aí num jornal. Que jornal mente muito também, né? É. Mas é assim. Eu fico triste. Porque antigamente era bem diferente. O cara mudou, assim. Fico triste, não. Olha essa caça. Eu não conheço. Porque, assim, eu imagino que deve ser da família lá, do rapaz do armário lá, supostamente, mora no armário. Eu imagino. Mas é porque tem gente que usa o sobrenome de gospel aí só pra ter fama. E não tem nenhuma relação parental com a pessoa. Então, eu não sei. Não sei. Alguém da música Cospe, né? É. E aí, eles... E aí, aqui, tá dizendo... Pessoal, os fãs do Valadão lá, do armário. Estão dizendo que é nada a ver porque eles moram nos Estados Unidos e ganham em dólar. Supostamente. Então, tá, né? Supostamente. Então, tá, né? Então, tá. Ganhar muito dólar. Qual é o trabalho desse Isaac, hein? Você sabe? Não sei lá. Filho do Valadão? Deve ser. É um bom trabalho. Parênteses do Valadão. É um bom trabalho. Essa menina que tá aí do lado aí também, rapaz. Se eu pudesse, eu falaria alguma coisa dela. Mas vai dar problema. Então, supostamente, é melhor eu falar nada. Essa aqui é a Vitória Souza? Aquela que... Não, não. Essa é a coitadinha. É a dodói do celular, né? A de cima. É ela mesmo. Essa daqui, né? É. Não posso falar, mas enfim. Meu, 16 mil numa bolsa. Gente do céu. Eu vejo essas coisas. Eu torço pra ser do braço. Essa eu conheço. Uma cantora das antigas. Eu torço pra ser do braço. Lá no braço é 25 pontos. Mas, infelizmente... Pessoal acha tão... É, ô. Fala aí, tá assim, né? Pessoal acha tão lindo os videozinhos e as musiquinhas. A menina dela com o marido. Ah, se você está... Segue o baile. Então, essa menina aqui tá estourando agora no negócio aí também. Não vejo essa menina falar nada de evangelho dentro de Jesus. Não. Não vejo. É só... Aí. Deixa eu ver. Jesse Alcântara. Não, até aí tudo bem. Não. 199 é caro, mas também eu acho que não é uma coisa de ostentação. Não, não. Não, só é caro. Aí eu aqui eu acho que é. Só é caro. Exagero, né? Não é uma coisa de ostentação. É. Mas, enfim. Aqui eu acho que eles erraram um pouco a mão. Deixa eu ver. Quem mais? Aqui, ó. A gente tava falando de roupa feia. Quase nove mil reais esse negócio aqui. Isso aí é roupa de dormir, meu. Roupa de dormir por... Quase nove mil reais. É, eu posso dormir com essa roupa, mas, cara, se eu me olhar no espelho de noite com sono, eu vou levar um susto. Nem patati patatá usa uma roupa tão palhaçada dessa. Deixa eu ver. Ah, que é absurdo, cara. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu não conheço. Guarda um pouco, guarda um pouco, Silvio. Guarda um pouco. Não, mas eu acho que o arquivo é eterno, cara. Isso aí não vai ser. Pois é, é. Guarda um pouco. A gente vê mais. A gente vê mais na semana. Olha isso aqui. Aí, a eixla. Coloca a eixla. Deixa eu colocar a eixla. Supostamente... Aqui, a eixla. Eixla. Supostamente. Peraí, peraí. Uma sandália... Cinco mil e trezentos reais. Cinco mil e trezentos. Meu Deus. A Melissa tem sandália muito mais bonita do que essa. Olha só, cara. Essa menina já começa errado pelo nome, né? Isso aí... Se eu ganhasse isso por meio, eu já estava feliz já. Se eu me chamasse eixla, eu processaria meus pais. E mudaria para Regina, Débora, Cláudia, sei lá. Alguma coisa assim no nome de gente. Deixa eu ver o que mais aqui. É... Acho que é só esse povo que a gente conhece, né? Aqui ela com o marido aqui. Bota aí, Suriano. Aqui. É? Aí, ó. Tá vendo? Casal lindo. Ah, se eu posso. O caspicol do cara, quase três mil reais, meu. Mas aí... Peraí. Vamos fazer a indefesa deles. Aí os irmãos vão dizer assim... Não, mas eles são cantores gospel. Eles não estão recebendo dízimo, meu irmão. Eles só têm fama porque abriram as igrejas para eles. Aí os irmãozinhos vão lá, vão lá para o show deles nas igrejas, acham que é de graça. Não é. O pastor teve que pagar um cachê muito alto. Tem uns aí que cobram 60 mil para se apresentar, meu irmão. Alexandre, não é só cachê, não. Não é de graça da onde? Sai do dízimo das igrejas, meu irmão. Entendeu? É, Alexandre. Não é só cachê, tá? Não. É, exigência de passagem, hotel tem que ser, não sei quantos... O camarim tem que ter lá toalha quente, comida de tal tipo, tantas pessoas para servir, garçom não sei de quê, o carro que vai buscar você no hotel tem que ser de tal tipo, tudo isso. Há muitos anos atrás... Há muitos anos atrás é um erro, tá, gente? Desculpa. Há muitos anos atrás, uma dessas cantoras, Cospe aí, famosíssima, não vou dizer o nome, porque supostamente, né, ela foi cantar numa igreja nossa lá no Rio de Janeiro, muito simples, e o cara foi buscá-la com um chevete. Ih, não, não pode. Ela, quando saiu de casa e viu o carro, ela falou assim, é nesse carro que você vai me levar? Ah, e o irmãozinho cometeu um erro grave, porque ele não pode levar na pista agora. Então, Alexandre, o cachê que você está dizendo, ele chama de oferta, né? Não é pouco, tá? Mas, além disso, tem uma série de outras exigências. Exigências? Se for vendedor de livro, tipo assim, ah, vender mais de 200 livros. Então, o pastor já tem que comprar brevemente, 200 livros para vender lá. Se não vender, fica para ele. Ele não quer chegar lá e, ó, vou divulgar quem quiser comprar, não. O pastor já comprou. E CD é a mesma coisa, tá? Então, é assim. Então, irmão... É 60 mil livres. É 60 mil de cachê livre. Sem nada de contado. Vão pagar passagem. Ou a passagem, ou a passagem, ou tudo isso. E a equipe. Equipe, exatamente. Eu duvido que ele está na nossa capital, supostamente. Se tem um cantor solo... Supostamente. Não vamos citar em nomes, né? Mas, digamos que a Leiliane, ela cobra 40, 50 mil de cachê. Só que isso é só para ela. A equipe ganha a parte. Entendeu? Ela ganha a parte. É outro dinheiro e tudo mais. Esses 40 mil vai só para o artista. O resto é tudo a parte. Cara, se isso não revolta teu coração, tu já morreu, cara. Já morreu. Não vai revoltar qualquer um, meu amigo. Eu tenho certeza absoluta em vocês também, porque estão dentro do meio. Vai tocar por aí, meu amigo. Vai ganhar seu dinheiro, beleza. É, mas não dá, Lachan. Pelo amor de Deus. Tem uma outra cantora famosíssima também, que ela reergueu a vida dela, indo para o meio evangélico. Era uma cantora... Agora eu já vou denunciar, mas não vou falar o nome. Se quiser, aquilo que não é. Ela era apresentadora de criança e depois estava numa situação deprimente, devendo muito, inclusive enfiado em vícios e por aí vai. O empresário virou para ela e falou assim, tem uma saída boa aí. O pessoal vira evangélico e ganha um cachê de igreja bem alto. Tem uns otários que falaram. A conversão dessa pessoa foi assim. Um colega meu, pastor também, que já faleceu, era amigo desse empresário dela e ele contou para ela. Eu sugeri, ela aceitou. E a conversão dela é isso daí. Por isso que eu tenho uma admiração muito grande pela banda Catedral. Eu conheci esses caras lá no Rio de Janeiro, na presbiteriana de Nilópolis. Na época era o pastor Badu, o pastor deles. Eles tocavam para a crente e um dia eles decidiram. Não, vamos tocar mais para quem? Vamos tocar no mundo aí por aí. E os caras ficaram e fizeram, e pronto. Fizeram a carreira deles aí. Fizeram o Legião Urbana 2.0, né? Sim, mas viveram a vida deles sem depender disso aí. Ficou criticado. Disseram até que o irmão do Kim morreu porque foram cantar música do mundo, cara. O cara foi atingido por um pneu na Barra da Tijuca, cara, que veio na direção dele, cara. Uma fatalidade. Os doentes falaram que o cara morreu porque estava cantando música do mundo. E esse pessoal que está fazendo isso aí, ó. Esse Fernandinho aí, ó. Ali. O tênis da Luz Vicon 8100. Deixa eu comentar uma coisa sobre o Fernandinho. Denúncia. Denúncia. Supostamente. Denúncia. Suposto também. Denúncia. É o seguinte. Eu não gosto da música do Fernandinho. Fernandinho, por favor, você, meu querido irmão, minha irmã, para de me mandar, Fernandinho. Você gosta de rock? Ouve isso aqui. Fernandinho é muito ruim. Pelo amor de Deus. Para de me mandar, Fernandinho. Tá bom? Por favor. Ah, tá aí, ó. Paga os 8.100 do tênis dele lá e me deixa em paz. O tênis tem um irmão acolhido no coração. Ó, ô, 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 Alexandre Suriani. Tem outra coisa. Tem banda do exterior que vem para cá fazer show, que cobra e ganha muito menos. Banda alta, banda famosa. Muito menos do que o valor desse pessoal aí. Para cadastrar para as nossas igrejas aqui e chamar de louvar a Deus. Sim, o Striper cobra uma grana ferrada lá nos Estados Unidos para tocar. Aqui eles cobraram dinheiro de pinga e muito menos do que esses caras aí do Outfit do Templo cobra. Aliás, temos gente muito boa vindo do Brasil esse ano. Nós vamos falar daqui a pouco. Ó, eu vou dizer. O cachê da banda Cripta para tocar aqui em Joinville é menor do que o cachê do Fernandinho, tá? Só para você saber. Ah, sim. Isso aí eu tinha a menor dúvida. Não precisava nem dizer. Da banda Cripta. O cachê da Cripta é mais barato do que o do Fernandinho. Uma banda que toca no mundo inteiro aí. Ô, Suriano, guarda um pouco, guarda um pouco desse Outfit para a gente ver. Ah, eu vou tirar aqui. Só bota aqui. Ah, você tirou bem na hora. Ah, eu vou voltar. É, eu queria ter, eu ia pedir para ver o Presuntinho lá. Vamos voltar. É o Fred Friston. Ah, o Fred Friston. Eu aposto no Presuntinho, cadê ele? Você quer ele? Ou você quer ele assim? Não, o outro é melhor, o outro é melhor. Esse é vagabundo. O outro é R$ 121 mil, né? Olha aí, que delizinho. O meu de R$ 200 tem mais funções que o dele. Nem falaram desse anel. Que isso. E bota outra foto dele aí, Suriano, que eu vou mostrar um detalhe que pouca gente repara. O cabelo dele é asfaltado, olha lá. Aquilo só pode ser asfalto, cara. E ele tá com a roupa de saco, hein? Uma roupa de saco com a loja de R$ 25 mil. É, aquela lura lá atrás é a mulher dele. É a bispa, sei lá o quê. Missionária. Não, esse negócio de bispa é complicado, né? Seria episcopista, é muito mais bonito. E o pessoal aqui no Brasil naturalizou o bispa, né? Não concordo com você não, Suriano. Ah, eu prefiro episcopista mais bispa. Menino é só trocar o O por A e acabou. É isso aí. Eu já tô parando de falar diaconisa. É diácona. Pronto, é isso aí. E se for menino, é diácona. Bispe. Supostamente, supostamente. Supostamente. Supostamente o Sandro é gênero neutro. Supostamente, tá? É Sandro. Afirmando nada. O Sandro não está afirmando nada, tá? O meu nome já é gênero neutro, Alexandre. Caraca. Vamos lá, Sandro. O que você ia falar aí do Fly Friston? Não, o que eu ia falar era isso. Era só para a gente ver ele. É, é. E esse cabelo asfaltado dele, que é uma marca bem legal desse nosso querido. Eu acho que hoje ele é a vertente pior de todos. Não sei. Tem aquele cara que é o pai da Apóstola Sol. Esqueci o nome dele. Ah, eu também não lembro. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu trabalhava num hotel de madrugada e eu assistia o programa dele. É, eles têm todos um nome esquisito, né, cara? Eu dava risada pra caramba. Quando não são esses pastores de... Parece uma abelha. O que é aquilo ali? Cara, nem sei quem é esse cara. Não, não. Olha essa calça apertada do cara, mano. Não, mano. Ele está conseguindo andar. Ele está conseguindo respirar. Esse negócio de andar na neve. Como é que anda com isso aí? Isso aí não é aquele negócio que a gente bota, bota ortopédica ou aquele... E alguém tem que avisar pra ele que existe aparelho pra perna na academia. Ele também, né? É, ele quebrou o tornozelo aí e ninguém avisou. É, nossa, mano. Não, malhar a perna também... Não, aquela mulher ali, ó. Como é que é o nome dela? Deixa eu ver. Aquela eu conheço. Que está com óculos enorme. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Fernanda Brum. Fernanda Brum. Fernanda Brum. Caraca, meu amigo. Que coisa linda. Parece o Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, perigote das mulheres. Que isso. Caraca. Nossa, eu não conheço ninguém aqui, gente do céu. Não conheço, tá linda. O André Valadão está bom aí. Está bom de outfit, hein? Está bom de outfit, hein? Nossa, mano. Só o André Valadão gasta de roupa aqui, tudo bem, né? Não, não. Aí vocês vão desculpar, mas esses óculos aí estão baratos. Em comparação com outras coisas, está barato. Está barato. Não, mas pensa só. O cara tem um... Se você somar tudo que apareceu só até agora, fora as coisas que não apareceu, já daria... A minha aposentadoria, aposentadoria de vocês dois, dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas tudo bem, ele tem um armário enorme, que até ele até mora dentro, supostamente. A vaidade é uma das sete capitais. Fala vaidade de vaidade numa voz cavernosa, assim, numa voz... Sim. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Falar que nem o pessoal diz aí no Sul, Alexandre. Vaidade de vaidade. Vaidade, vaidade. Vaidade é quente. Supostamente. Supostamente. Estou falando que o pessoal do Sul é assim. Estou falando supostamente. E nem estamos falando que esses dignos aí, chamados pastores, sejam vaidosos. Não, imagina. Supostamente. Ó, gente.